Olá, eu sou a Brux, a Brux de Ramo, estou aqui novamente para fazer o seu vídeo diário e agora toca o elemento terra, vamos lá começar com o touro, então se deseja boa sorte touro vamos ver que o touro vai estar emanando vibrando para este sabadão dia 21 de outubro de 2023 bora ver, bora lá, já caiu uma energia aqui para touro, já caiu a segunda energia para touro vou tirar a última que ficou aqui debaixo do deck e essas são as suas energias para este sábado enquanto eu vou aqui interpretando as cartas para você, eu vou tirando uma energia do anjo dos comandos para você, certo? touro a sua vida social vai estar em alta neste sabadão, sim pode estar aí também relacionado a estudo ou algum tipo de celebração aí pode ser na parte de trabalho ou até mesmo na parte familiar, né? mas também pode estar aí, pode ser um evento público mesmo, um evento grande, não vejo um evento pequeno não é uma festa grande, sabe? tá participando de uma festa grande aí, publicamente, né? público e você vai estar aí interagindo com bastante pessoas sim, neste sábado, vários tipos de energia, vários tipos de pessoas eu vejo que o seu conflito, sua dor você está deixando para o passado até um tempo atrás, vamos dizer, até ontem você estava aí com muita dor aí muita dor dentro de você e eu acredito que na parte de trabalho, tá? não sei se alguém passou a perna aí em você na parte de trabalho não sei se você foi despedido ou pode ter sido também lesado de alguma forma tipo, você emprestou um dinheiro aí para um amigo querido e esse amigo está falhando, faltando aí com você, né? mas eu acredito que você vai estar conseguindo transmutar essa energia principalmente na parte da tarde, certo? você já vai estar com outra energia aí participando de um evento sim festa aí como eu disse e na parte da noite você já vem com uma outra energia bem mais, sabe? bem mais light bem mais vai estar aí bem seguro de si mesmo e pensando no trabalho no trabalho duro que você tem feito aí ou né está para fazer está pensando longe você não está pensando para hoje só e para o amanhã você está pensando de uma forma assim mais longe o seu pensamento não está no aqui no agora só mas o seu pensamento eu digo financeiramente sabe? estabilidade não só financeira mas é engraçado que aqui não fala não fala de amor fala não não até fala de amor mas eu não vejo amor amor você pode até ter sentir alguma coisa por essa pessoa mas eu não vejo nada dessa pessoa para com você você pode sentir algo por essa pessoa mas essa pessoa eu te ver como um amigo nada mais do que isso certo? mas você está pensando sim a longo prazo financeiramente no trabalho amorosamente falando você pode estar ligado bastante ligado nesse sábado também nas redes sociais então cautela aí com quem você vai lidar nas redes sociais eu não vejo da sua parte mas eu vejo a parte ao contrário com quem você vai estar lidando certo? pode estar aí tendo um pequeno um pequeno desentendimento com essa pessoa aí às vezes a pessoa está ali trocando ideia ali nas redes sociais na parte ali da mensagem para o inscrito e de repente entra em desacordo com uma simples bobeira porque fulano falou uma coisa x que não te agradou e isso é o suficiente às vezes para a pessoa ficar sabe tirar a pessoa fora de órbita tipo temos que chegar a enlouquecer né como assim está me enfrentando como assim falou isso para mim não chega tanto assim hein não é para tanto apenas um leve desentendimento certo todo nada que você não possa resolver porque eu vejo que sua energia para a noite está aberta está está boa cuidado com o seu peso tá não sei se você está um pouco aí fora do seu peso procura praticar aí alguma coisa se exercitar não precisa se cadastrar ali numa academia essa sua energia do anjo dos romances não precisa pagar uma academia você pode estar aí fazendo aí atividades num jardim num parque né e fazendo culpa alguma corrida o parquinho sempre tem algumas barras faz lá alguma coisa dá umas esticadas não sei tenta usar sua imaginação mas saia saia do estado sabe ali sedentário sedentário arigatou tira as teias de aranha por aí que tem no seu corpo e bora lá malhar um pouquinho caminhar um pouquinho pra estar aí procurando entrar um pouco mais em fome porque você está pesadinho comeu demais fecha um pouquinho a boca também não precisa passar a fome fazer dieta não apenas coloca um pouco menos da comida que você está acostumada a comer o dia a dia é o suficiente pra você automaticamente reduzir o seu peso mas é sempre a dica que eu dou aqui bora lá pra sua cartinha do anjo dos romances liberte-se é hora de retomar controle de sua vida olha só pra você ver bora lá então touro retomar aí o controle da sua vida gratidão touro bora lá pra virgem virgem vamos ver o que vocês vão estar vibrando e mais não desejando sonhando pra este sábado te desejo boa sorte virgem já virou uma aqui dentro tá virada pode ver ok e uma caiu aqui ok e a última eu tiro aqui a última que fica embaixo é do deck essas são as suas energias pra este sábado vocês podem estar aí tendo contato com pessoas que fez parte do seu passado mas através de sonho também você pode estar aí sonhando com seus antepassados pessoas familiares já falecidos que através de sonho pode estar tentando entrar em contato com você também pode ser certo vem notícia mensagem pra você e não vejo que seja uma notícia ruim sim mas sim uma notícia boa pode estar recebendo visita aí neste sábado vejo também uma pessoa nova entrando na sua vida neste sábado na parte lá do amor tá e e esse amor bom a tendência é ser duradouro longo prazo mas no começo essa pessoa pode ser muito carinhoso cuidadoso mas depois pode virar um um chicletinho aí sabe que vai te deixar um pouco meio que injuriada saco cheio sim 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 então cautela aí né não conheci essa pessoa aí amanhã que no começo vai ser mil maravilhas mas depois não vai ser muito bom não então bora lá escolher direito aí né virgem eu vejo estabilidade durabilidade segurança principalmente na parte de trabalho certo eu vejo também nesse sal você vai trabalhar duro você vê sobrar sal vai cansar e você também tá fora do peso virgem procura sair do lugar aí praticar alguma coisa sim 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 as cartinhas vem aqui alertando pra você praticar algo para estar aí e a carta da saúde também veio aqui então são dois alertas ao mesmo tempo certo alerta redobrado aí na parte da sua saúde principalmente em ocidentalismo então bora lá praticar uma caminhada alguma coisa né cuidado cuidado com o seu joelho cuidado com o seu joelho neste sábado você pode estar batendo ele pode estar fraturando ele pode estar machucando ele de alguma forma ou a altura do joelho um pouquinho mais pra baixo também tá valendo então cautela aí com o seu joelho e cautela também fica parado num lugar só durante o seu trabalho se você for trabalhar neste sábado eu não sei eu vejo alguma coisa caindo do alto e alguma coisa pesada né alguma coisa pesada caindo do alto então cautela e virgem neste sábado e bora lá eu esqueci de tirar sua cartinha do anjo dos romances para esse sábado essa sua cartinha essa sua energia para esse sábado e te veio retiro é hora de se desconectar do mundo dar uma pausa aí né das conexões redes sociais com os amigos familiares é isso bora lá então gratidão beijo bora lá então para capricórnio capricórnio vamos ver a sua energia porque você vai estar vibrando desejando sonhando por esse sabadão te desejo boa sorte caprica já caiu energia bora lá não aceito caiu muita energia aqui o que está devolvendo bora lá uma energia mais uma energia para capricórnio por favor universo mais uma energia para caprica já veio aqui vou tirar a última que fica aqui debaixo essa carta que caiu e como caiu muita eu devolvi ela caiu virada é assim quando tem que cair vinha notícia vem não tem como essas são as suas energias para esse sábado certo eu vejo muita termosia isolada nesse sabadão logo pela manhã enfrentando alguns problemas vejo impedimento adiamento de alguma coisa que estava marcado para fazer nesse sábado logo pela manhã eu vejo aqui que foi cortado ou pelo menos adiado vejo impedimento não vai estar acontecendo pelo menos nesse sábado não certo pode estar relacionado a documento tá mas também pode estar relacionado aí a saúde de alguém de de alguém que faz parte da vida mas são pessoas mais idosas né que tem mais idade do que você pelo menos certo você também pode ir lidando recebendo mensagem 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 através de sonho ou pela sua intuição então e esse probleminha que você vai ter nesse sábado eu não vejo é já tinha comentado não vejo que vai ser nesse sábado que vai solucionar mas também eu vejo que vai ter isso vai passar por um processo longo aí pra tá resolvendo isso aí tá não vai resolver tão rápido não eu vejo o atraso aqui tem alguém cortando seus caminhos aí sim alguém impedindo que isso aconteça aí na sua vida tem sim alguém cortando seus caminhos bom cabe a você ver suas energias o que serve pra você o que não serve o que não servir deixa pra coleguinha aí bora lá transmutar o que tiver ruim deixa pra coleguinha e precaução pra você pra este sábado cuidado com manchas na sua pele principalmente tipo caroço que possa sair no seu corpo principalmente se eles forem marrom ou meio avermelhado e possa sair no corpo inteiro tá e duro sabe caroço caroço meio que firminho assim duro então se isso estiver acontecendo com você ou vir acontecer procure ajuda médica imediatamente Brooks apenas interpreta aqui as cartas certo de tarot Brooks não é médica Brooks apenas te orienta baseado através das energias do tarot certo e bora lá procurar orientação médica então vamos lá para sua cartinha do anjo dos romances de sua energia veio muito em breve decida claramente o que você quer para que chegue até você agora é o que veio aí para você peixes gratidão e até a capricórnio desculpa desculpa capricórnio gratidão capricórnio 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 capricórnio